Boa noite, pessoal. Madrugadão. Só para o pessoal da madrugada. Corujão. Gente, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas aqui à minha página. Sei que já é bem tarde. Talvez hoje aqui a gente esteja com outras pessoas nessa noite. Para quem vai ver amanhã, vai ver depois. Também não tem problema nenhum. A ideia é compartilhar com vocês aqui um pouquinho da sequência daquilo que eu comecei ontem. Então, quero começar a me apresentar. Dizer que eu sou a Day. Seja muito bem-vinda aqui. A gente está na página do Coração de Pano. E eu sou a Day. E amanhã é dia 24 de dezembro. Depois de amanhã, 25 de dezembro, Natal. E eu gosto sempre de, na época do Natal, abordar a respeito do Natal. E esse Natal eu resolvi falar de como Jesus, né? Mudou a minha história. Esse Jesus que a gente comemora o Natal e que a gente fala muito, né? Sobre ele, sobre que Jesus renasça no seu coração. E às vezes a gente repete muitas frases feitas. Nós somos assim, né? E, na verdade, eu queria compartilhar o que o Jesus, o Jesus mesmo, que nasceu, aquele homem que nasceu, aquele que desceu do céu, veio à terra, através de uma virgem, nasceu, se sujeitou a todas as questões da humanidade, morreu numa cruz, dividiu o tempo, o que ele fez na minha vida, né? Então, creio que isso é pra edificar a vida de algumas pessoas que estão do outro lado. Se você tá ouvindo isso, creio que Deus direcionou pra que você ouvisse um pouquinho disso e eu espero que isso possa confortar, encorajar, mostrar pra você respostas, de repente, que isso possa, de alguma forma, abençoar a sua vida. A palavra de Deus nos ensina a contar os nossos testemunhos, contar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, ontem, pra quem não assistiu, tá gravado aqui na página, eu contei como eu me converti, me converti ainda criança a Jesus, né? Não a uma religião, mas me converti a um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas, foi criada dentro da igreja, né? Então, ali na minha infância, depois da minha adolescência, parte da minha juventude e eu me casei muito cedo, me casei com 18 anos de idade, com o Alain, né? Eu tinha 18, o Alain 22 na época e casamos e nos mudamos. Então, eu morava numa cidade do interior, Cachoeira de Macacu e nós mudamos. Fomos morar numa cidadezinha chamada Itaboraí que ficava ali no meio do caminho entre Rio de Janeiro e Cachoeira de Macacu. E ali eu comecei a minha vida, né? De forma independente. Então, ali eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, ia trabalhar, acabamos não conseguindo continuar na igreja que nós frequentávamos lá em Cachoeira de Macacu. Não tínhamos encontrado ainda um lugar ali em Itaboraí para fixar, para ficar. E aí, enfim, ficamos ali por algum tempo. Depois, em seguida, fomos para Niterói, em Niterói também. E aí, eu preciso falar um pouquinho daquilo que estava no meu coração. Justamente nessa fase, assim, dos 18 anos, é a fase que a gente começa, né? A gente se torna independente financeiramente porque a gente começa a trabalhar. Então, a gente acha que a gente sabe tudo. Então, a gente vai se tornando independente e vai recebendo muitas informações, muitos conhecimentos, algumas coisas que a gente não tinha ouvido e muitas outras coisas acontecem, muitas mudanças acontecem, né? Então, a gente vai trabalhar fora, a gente vive, convive com outras pessoas fora do nosso ciclo e, de alguma forma, isso vai expondo as nossas dúvidas, né? Aquilo que estava quietinho ali, que não estava tão fechado, isso acaba expondo as nossas dúvidas e, às vezes, a gente não tem como responder. E, naquela época, como eu estava justamente nessa situação de mudando de cidade, não tinha uma igreja, não tinha quem me acompanhasse, não tinha quem... em quem eu confiasse ali para dividir aquilo que eu estava passando, eu fui convivendo com aquilo de uma forma natural. Ah, tudo bem. É uma coisa natural, faz parte. Só que, o que aconteceu nessa fase? Eu fui esfriando espiritualmente. Então, eu já não orava mais como eu orava, eu já não lia a Bíblia mais como eu lia. Então, e por isso que a gente precisa falar isso, porque a palavra de Deus nos ensina, o próprio Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente não ouve, quando a gente se distancia, é normal que a nossa fé se esfrie. É normal que as dúvidas que são lançadas venham na nossa mente e cada vez mais aquilo vai esfriando. E aí, nessa época também, dessa independência, disso tudo, foi uma época que começou a surgir em mim a questão do feminismo muito aflorado. Então, para quem não sabe, durante essa época aí, dessa fase, eu tinha isso muito raigado comigo, a questão da injustiça, a questão de uma série de coisas, né? Por um contexto histórico, familiar, social, que eu havia vivido, por olhar para algumas situações e não concordar, por olhar, às vezes, também para a própria Bíblia e por não saber discernir nem entender o que estava escrito, porque eram coisas mais profundas, né? Não conseguia alcançar e entender e ouvir algumas pessoas falando sobre que a Bíblia era machista. Então, aí eu olhava para a Bíblia de acordo com aqueles olhares, com aqueles entendimentos daquelas pessoas, sem conseguir discernir e ter a revelação do próprio Deus do que realmente ele estava dizendo aqui. E isso tudo foi acontecendo na minha vida. Por exemplo, essa questão do feminismo gerou um problema no meu casamento. Lá no comecinho, a gente era recém-casado, ali no primeiro momento, a gente passou por algumas dificuldades por isso, porque eu achava que tinha que ser assim, o Alan achava que tinha que ser assado e eu não cedia aquilo e não cedia lá e era o embate ali no começo. E muitas coisas aconteceram, gente. E aí eu já vou contar para vocês como que esse Deus maravilhoso trabalhou na minha vida e permitiu que eu passasse por isso tudo, na verdade, para que hoje eu pudesse olhar e conseguir separar, discernir o que eu sentia, por que eu sentia, por que eu via daquele jeito. E quando depois eu olhei para a Bíblia novamente, para a Palavra de Deus novamente, com o Espírito Santo de Deus, Deus foi acalmando o meu coração e foi ajustando as coisas. Mas antes eu quero ler um trechinho da Bíblia para vocês. Está lá em Lucas 15, versículo 4. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. E aí eu quero falar para vocês justamente dessa situação. Isso aqui está em Lucas. Jesus falou essa parábola da alegria que existe no céu por um pecador que se arrepende. gente, o céu ele não se alegra tanto no nascimento de um ser humano, vamos dizer assim, mas ele se alegra muito, vamos dizer assim, o nascimento é o normal, é aquilo que ia acontecer, é o planejado, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é adequada, mas há uma alegria, há uma alegria maravilhosa no céu, grande, digna de festa quando um pecador se arrepende do seu pecado aqui na terra. entende, entendeu? O que Jesus veio fazer na terra. E aí eu vou voltar aqui para a minha história, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não vou entrar muito nesse assunto do feminismo, um dia quem sabe eu conto a minha experiência com Deus, Deus me resgatou, Deus transformou, Deus cuidou, Deus me fez ver de uma outra forma, então talvez um outro dia eu fale sobre isso. Hoje eu quero falar como Jesus me alcançou. E aí nesse processo todo que aconteceu, eu fui me esfriando, eu deixei de ir para a igreja, eu deixei de buscar, então eu já não orava mais, não lia mais a Bíblia, enfim, e outras coisas foram suprindo isso, né? Então aquele vazio que ficava no meu coração, que eu sentia falta, eu acabava suprindo aquilo com alguma coisa nova que surgia. Então era um amigo novo que surgia, que ia fazer uma festa e de repente a gente ia na festa daquele amigo. era uma possibilidade de uma promoção na empresa que eu estava, né? Eu estava, eu trabalhava numa empresa e tinha a possibilidade de ser promovida, então eu queria investir na minha carreira para ser promovida. Então era a possibilidade, por exemplo, de mudar de cidade, a gente morava em Itaboraí, de repente a gente tinha a oportunidade de morar em Niterói. Então várias outras coisas foram surgindo e foram encobrindo aquela falta que eu sentia. E isso aconteceu por longos e longos e longos anos. Mas o que eu quero ressaltar nesse momento é que apesar de eu estar nessa condição, eu tinha o temor a Deus, ou seja, eu sempre tinha aquilo assim, né? Meu Deus, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, mas eu não tinha força mais. Eu tinha perdido as forças para fazer isso. Mas mesmo assim, em todo esse processo, quando eu olho para trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada etapa da minha vida, gente. Em cada etapa. Deus foi um Deus tão maravilhoso. Ele cuidou de mim, Ele fez milagres na minha vida nesse período. Mesmo eu estando ali de uma forma assim fria, né? Não do jeito que eu gostaria de estar, mas que na verdade eu não conseguia dar conta, né? Eu não me sentia forte o suficiente. E aí eu vou contar algumas situações que aconteceram. Quando nós mudamos para São Paulo, o Alan recebeu uma proposta de emprego para ir para São Paulo. Mudamos para São Paulo, nós não tínhamos condições de morar num lugar que fosse próximo do meu trabalho para pegar a Carol, para fazer toda a logística. e o Alan uma vez veio para São Paulo para ver isso e quando ele falou, quando ele entrou na imobiliária para dizer ali o quanto ele poderia pagar, né? No nosso aluguel com o condomínio para a gente morar aqui em São Paulo, o dono da imobiliária riu da cara do Alan, disse que era impossível achar aquele valor naquela condição. e eu sei que passaram-se alguns dias, algumas coisas aconteceram, uma conhecida do Alan, do trabalho do Alan, tinha um cunhado que tinha um apartamento bem no lugar que eu precisava, próximo do meu trabalho, então que eu conseguiria deixar a Carol, pegar a Carol, ir para o trabalho, voltar dentro de um tempo razoável. E o Alan foi conversar com ele e ele combinou com o Alan e um preço exatamente que a gente poderia pagar. Gente, era um preço que não, enfim, não pagava acho que nem o condomínio de alguns prédios ali em volta, entendeu? E eu sei que isso foi a mão de Deus. Eu tenho certeza que ali Deus se posicionou e cuidou da gente e nos trouxe para São Paulo com toda a segurança. E foi um lugar muito bom até porque tinha um parque do lado, o Parque da Climação, e a gente pôde estar ali com a Carol crescendo enquanto bebezinha. A Carol cresceu ali. Num parque, né? Não tinha essa vontade. Ali do ladinho do parque da Climação. Quem mora, quem conhece a Climação, só Deus para fazer isso. Então, esse foi um cuidado de Deus. Então, mudamos para São Paulo. Estávamos em São Paulo já fazendo várias coisas e tal. Eu passei um período muito difícil na minha carreira profissional dentro do banco que eu trabalhava. Eu fui perseguida, vamos dizer assim, por um machismo. eu passei por uma perseguição muito séria por conta de machismo, né? Duas pessoas que trabalhavam comigo eram dois homens, eu caí no departamento deles e eles me perseguiam, gente. Eles me humilhavam, eles faziam coisas assim, tremendas, terríveis. E eu já tinha essa problemática, né? Do feminismo, do machismo, de uma série de coisas. mas eu lembro que nessa fase eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a buscar a Deus de uma certa forma. E levou um tempo e Deus não me respondia. E nada mudava e nada acontecia. E eu chorava, eu ficava triste e uma série de coisas. Eu sei que um dia eu estava num culto de final de ano como a gente está agora, encerramento do ano, estava num culto. E naquele dia Deus usou a vida de um rapaz. Eu estava estremecida ainda espiritualmente, eu não estava firme espiritualmente. E Deus usou a vida daquele rapaz para falar comigo que ele estava vendo a tristeza do meu coração, que ele me amava e que ele iria me honrar. Que ele iria me honrar. Passou aquela situação, eu fiquei na minha. Tempos depois, aquela empresa foi vendida e deu-se início a um processo lá de inventário por conta da venda da empresa. e eu com muito esforço, com muita dedicação ali, eu fui trabalhando e fui aprendendo a fazer tudo aquilo que eu fazia e eu descobri que existia uma falha. E eu comecei a olhar, a olhar, a observar algumas coisas e eu fui identificando algumas falhas que tinham ali naquele processo do meu departamento. Quando houve uma auditoria dentro daquela empresa, por conta da venda, descobriu-se que havia um rombo muito grande dentro daquela empresa. Uma diferença lá contábil, uma coisa assim, que eram de milhões aquela diferença. E éramos três pessoas no departamento, esses dois homens e eu. E naquele, enfim, naquela situação toda nós fomos chamados para conversar com a diretoria, porque a gente precisava apresentar números que eram reais e eles queriam entender porque que tinha aquela diferença, qual era o absurdo daquilo, enfim, toda essa problemática. Eu sabia, pelo meu feeling, eu sabia onde estava o erro, onde estava aquela diferença. E nós subimos para aquela reunião e eles dois eram muito antigos de empresa e eles combinaram ali naquele elevador que eles iam falar isso e aquilo e aquilo e aquilo e eu fiquei quieta na minha e subimos e entramos na sala da diretoria. Quando sentamos na sala da diretoria, ali, aquela diretora nervosa, aquela situação toda e aí eles falaram o que eles pensavam e eu no final falei assim, eu posso falar? Não tinha muito direito de voz, né? Eu era júnior do departamento, quase a estagiária e aí ela falou que eu poderia falar e aí eu peguei e fiz uma conta ainda brinquei com ela assim, vou fazer aqui uma conta de padaria porque eu acho que o problema está aqui. E aí eu rabisquei qual era a minha ideia onde estava o problema e como era a solução e ela falou assim, você consegue resolver? Eu consigo diminuir, eu consigo ver e buscar para tentar amenizar o máximo aqui dessa situação. E ela falou assim, o que você precisa? E aí eu falei, eu preciso de três funcionários comigo e um sistema. E aí ela me deu uma verba na época para criar um sistema e me deu três funcionários. E aí eu coordenei essa mini equipe com três pessoas e desenvolvi um sistema que até pouco tempo atrás é usado na empresa até hoje. E desenvolvi um sistema. Fiz isso tudo, ali nós conseguimos reverter boa parte do prejuízo que tinha. Então, se eu não me engano, eram 12 milhões de prejuízo, nós revertemos 7 a 8 milhões de prejuízo, daquilo que já estava, ia ser como prejuízo mesmo, foi um resultado muito bom. E ali aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi 99% de aumento. Então, Deus realmente me honrou. Então, Deus me curou. Deus tratou aquela ferida que é em mim. Porque Ele é aquele que nos justifica e nos faz entender algumas coisas. não é o homem, o ser humano que nos coloca num determinado lugar. Mas é Deus quem nos honra. E eu vou dizer pra você assim, ali, eu não era a pessoa mais perfeita, a pessoa que buscava mais a Deus naquele momento. Sabe? A pessoa que estava totalmente voltada pra Deus naquele momento. Eu conhecia Deus, tinha temor de Deus, mas naquele momento estava fria espiritualmente ainda. E Deus foi usando dessas situações pra me mostrar o amor dEle e o cuidado dEle pra com a minha vida. Então, quando vocês ouvem algumas pessoas falando assim que Deus é fiel, é porque Ele é fiel. Sabe? Ele é fiel. E Ele não desiste quando você entrega a sua vida a Jesus, ainda que seja como eu, ali na minha primeira infância. Né? E eu busquei ali e de repente algumas coisas aconteceram e eu me esfriei, eu me distanciei um pouco. Deus não desiste de você. Ele tem cuidado da sua vida até o dia de hoje como Ele cuidou da minha. E foram essas e muitas outras situações que eu vi Deus cuidando da minha vida. Sabe? Zelando por mim, guardando a minha vida e me mostrando o amor dEle. Me atraindo com o amor dEle. Porque Jesus disse algo muito interessante. Jesus disse assim que Ele não veio. Aquela primeira vinda de Jesus, Ele não veio para julgar o mundo. Mas Ele veio para salvar. Nós ainda estamos no tempo da salvação, de experimentar o grande amor de Deus e a misericórdia. Mas o fato de Jesus expressar a misericórdia dEle pela minha vida, o amor dEle pela minha vida, não quer dizer que eu não tenha que tomar uma decisão e voltar e me consertar e me achegar. A palavra de Deus diz assim, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte. A gente precisa lembrar de onde a gente cai. Sabe? Onde foi o rompimento, o que aconteceu. Enfim, e tudo isso aconteceu e todas essas situações aconteceram. E aí, enfim, aí o que aconteceu assim de fato que me trouxe, que me resgatou completamente, que eu vi o grande poder de Deus, onde eu tive uma grande experiência já madura, adulta com Deus, eu vivi novamente essa experiência. Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para vocês entenderem que esse tipo de coisa está aqui na Bíblia. Já aconteceu outras vezes, não só comigo, com você, mas Deus deixou isso registrado aqui. olha o que está escrito em Lucas 22. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus aqui está falando de Pedro. antes, antes, né, de Pedro se converter de verdade. Pedro já tinha tomado uma decisão, Pedro já seguia Jesus, porém, Jesus aqui traz algumas verdades que a gente precisa entender. Satanás, a Bíblia diz, é o nosso acusador e ele está diante de Deus o tempo todo te acusando e me acusando de algum pecado. Para que Deus cumpra a justiça dele que está na palavra sobre as nossas vidas. a sentença do pecado é a morte diz a Bíblia. Então Satanás o tempo todo ele fica nos acusando. Ele é chamado de acusador. E aí Jesus diz assim, mas eu orei por você. Jesus é o nosso intercessor. Como eu falei ontem, ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Ele intercede. É a ele que cabe esse papel de interceder por nós. Para que a sua fé não desfaleça. Porque tem momentos que parece que a nossa fé vai desfalecer. Mas Jesus é esse que está ali intercedendo, fazendo a obra dele, o trabalho dele através do Espírito Santo para que eu e você não apaguemos de uma vez a nossa fé e a nossa esperança. e aí com tudo isso que aconteceu na minha vida que foi exatamente, eu vejo exatamente Jesus fazendo isso aqui na minha vida naquela época. Aí eu lembro que um dia o Alan chegou em casa, não lembro se já é nessa ordem, já não lembro a ordem, mas eu lembro que foi algo muito interessante. O Alan chegou em casa e falou assim, achei uma igreja. Porque a gente estava afastado, a gente já estava em São Paulo, aí estava mais distante ainda e o Alan falou assim, eu preciso ir em uma igreja e ele saiu e ele voltou e falou assim, encontrei uma igreja. E ali nós voltamos a congregar e ali Deus foi curando, Deus foi restaurando aquilo que tinha rompido, a fraqueza espiritual. Gente, eu lembro que nessa fase quando o Alan entrou para falar isso, eu sentia uma sensação, eu via Deus cuidando de mim, tendo todo esse cuidado, eu percebi o cuidado de Deus, mas o vazio que eu tinha era tão grande que a sensação que eu tinha que eu ia morrer. Eu deitava na cama, parece que a minha alma saía do meu corpo, era uma sensação muito ruim, era um vazio muito grande. E era diferente porque antes eu era uma criança, agora eu era uma adulta, conhecia, tinha um monte de coisa, tinha compromissos, tinha filho, tinha um trabalho e tinha que lidar com aquilo e era muito esquisito. Enfim, e o Alan chegou com essa decisão e aí nós começamos a frequentar novamente uma igreja. Por que frequentar uma igreja, gente? Você já viu a lenha fora da fogueira? Ela esfria, ela perde o fogo e nós precisamos ter a chama do Espírito Santo de Deus queimando dentro da gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz que onde estão dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por conta disso que a Bíblia nos direciona a congregar, a estar junto com outras pessoas para que um fortaleça o outro, para que um edifique o outro. E aí eu lembro que então nós voltamos para uma igreja e assim voltamos e eu fui recuperando esse fôlego e Deus foi me restaurando, me restaurando, me restaurando e muitas outras coisas aconteceram nesse período. Até que o Alain decidiu vir para Itupeva e aí nós mudamos para Itupeva. Então para vocês entenderem que Deus trabalha na vida da gente por processos, sabe? Deus não olha para você te acusando do seu pecado. Deus olha para você entendendo aquilo que você pode ser na mão dele, aquilo que ele tem para você. E aí mudamos para Itupeva e eu lembro que quando eu estava em Itupeva eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Depois que eu cresci eu sempre tive muitas dúvidas, eu sempre queria entender os porquês de algumas coisas e uma vez Deus falou para mim assim, ó, primeiro você crê, depois você entende. e eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Eu não sabia discernir a voz de Deus. E nesse processo eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus, a entender quando era Deus, o Espírito Santo que estava falando comigo. E aí um dia Deus falou comigo assim, para de questionar, primeiro você crê, depois você vai entender. E a partir daquele dia eu tomei a decisão então assim, aquilo que eu entendo, né? Ok, aquilo que eu não entendo eu deixo guardadinho, falo com Deus e um dia ele vai me responder, um dia ele vai esclarecer para mim. E assim aconteceu muitas coisas. Eu tomei a decisão de crer, não porque eu entendia, não porque eu compreendia, uma das coisas foi que o Alain, o meu marido, é o cabeça da minha casa. Eu preciso crer, não entender, depois eu entendi, mas eu tomei a decisão de crer que Deus, através da vida dele, vai direcionar a minha família, vai conduzir a minha família. E Deus trabalhou isso comigo de forma prática, de uma forma muito específica. E isso foi me libertando daquelas amarras que eu tinha, daquela confusão que tinha. Então muitas decisões da minha vida eu tomei assim, Senhor, o Alain é o cabeça, direciona o Alain, o que o Senhor falar para o Alain, eu vou acatar. Em alguns momentos de dúvida, que a gente não sabia o que fazer, quando entrava no embate, em outros momentos a gente conversa, discorda, concorda, toma uma decisão juntos, mas, quando há um embate, quando não tem uma decisão final junto, eu entrego para ele, para que ele tome a decisão final. Eu aprendi isso com Deus de forma prática. e aí eu lembro que nesse processo todo aqui em Itupeva, teve um dia que eu estava indo para Indaiatuba dirigindo o meu carro e naquele dia eu falei assim, Senhor, eu creio em Ti, eu tenho temor por Ti, eu sei quem o Senhor é, mas eu não consigo entender aqui dentro de mim, eu quero entender que seja uma coisa que venha de dentro para fora o sentido de Jesus na minha vida. Eu sei o que ele fez por mim, mas eu queria entender uma coisa mais forte. E eu lembro que eu estava dirigindo e naquele dia Deus me respondeu no carro. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, então eu falo para vocês porque um dia eu ouvi isso e isso respondeu o meu questionamento. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, que Jesus, ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Nenhum outro profeta, nenhuma outra pessoa muito religiosa, muito bondosa, muito caridosa que tinha feito grandes feitos pela humanidade teve o poder e a autoridade de dividir os séculos em antes ou depois. E aquilo foi muito marcante. aquilo inundou o meu ser naquele dia e respondeu os meus questionamentos. E aí um outro dia eu estava na igreja tomando minha santa ceia, ceando. Naquele dia foi uma experiência também que me marcou. Foi como se Deus tivesse me levado naquele momento, como se eu tivesse estado nos pés da cruz. Eu não sei explicar com palavras, mas é como se eu estivesse diante da cruz. Eu não via nada, mas a sensação que eu tinha era como se fosse um pôr do sol, alguma coisa meio alaranjada e eu estava aos pés da cruz. E não por eu estar ali, mas porque eu entendi que era por minha causa. Naquele dia veio o meu entendimento de muitas coisas sobre os meus pecados, sobre as minhas falhas, sobre o preço que Jesus pagou pela minha vida por amor a mim também, do que eu precisava me arrepender, do que eu precisava consertar, as coisas que eu precisava corrigir, as coisas, as pessoas que eu precisava perdoar, as novas situações que eu precisava viver, tantas coisas passaram na minha mente naquele momento. E assim, gente, até esse momento, foi assim que Deus me resgatou, me trouxe de volta. E aí, aquela angústia, aquele medo, aquele pavor, aquela sensação ruim, foi sendo coberta pela palavra de Deus, suprida pelas respostas de Deus, e quando eu olho pra trás, mesmo quando eu não estava, né, firme mais, mas eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida em cada situação, e isso me demonstra o amor dele, né, porque Deus é amor. Agora, nesse processo tiveram alguns puxões de orelhas, né, bem grandes, Deus também me botou de castigo algumas vezes, mas eu também olho pra trás e vejo as vezes que Deus me corrigiu, me confrontou, né, me, foi duro comigo, eu olho pra trás e também vejo muito amor da parte dele, porque se não fosse aquelas situações, eu não teria acordado pra outras situações, né, se não fosse essa firmeza de Deus, sabe, em saber aquilo que ele tá fazendo, quando ele abençoa, né, com uma bênção que a gente deseja, ou quando ele nos abençoa com uma correção, eu não conseguiria discernir tudo aquilo que eu tava vivendo, tá, então essa é a minha história, até quando Jesus me resgatou, eu estava perdida como aquela ovelhinha, que já era ovelha dele, mas que tava perdida e ele me resgatou, assim como ele me resgatou, ele pode resgatar a tua vida, talvez você esteja na mesma situação que eu, com essa sensação de angústia, de medo, saiba que isso é falta da presença de Deus, que isso é falta na verdade de você saber viver o grande amor que Deus tem por você, o amor de ninguém supre, o amor do filho não supre, o amor do marido não supre, o amor dos pais não supre, o melhor emprego do mundo não supre, a casa mais bonita não supre, a forma mais religiosa que você tem não supre, a melhor caridade que você faça não supre, porque só quem supre é o próprio Jesus, nós temos um tamanho exato pra que ele se encaixe, tá, porque afinal de contas você foi feito, sabe como? Do fôlego de vida de um Deus que é vivo e que é eterno, né, do fôlego dele, ele soprou nas nossas narinas, nós somos partes de Deus, né, nós fomos feitos a imagem e semelhança e Jesus veio pra isso, pra te religar de volta a Deus nessa relação e a mim, tá bom? Então hoje, dia 23 de dezembro, antivéspera de Natal, eu queria dividir mais essa etapa com você, tá bom? Quer falar alguma coisa, Alain? Apenas o cuidado que nós temos que ter dessa ausência que nós temos, esse vazio, é muito fácil a gente buscar, preencher em outras coisas, né, teve momentos da nossa vida que a gente buscou em nós, você em mim e você, depois teve momentos que buscamos no emprego, no cargo, no salário e a gente vai, depois era no shopping, nas compras, e a gente vai tentando fazer de tudo, na comida, no meu caso, e assim vai, e assim vai, e a gente vai tentando buscar várias coisas pra preencher esse vazio que só é do tamanho da moldura, do modelo, do molde de Jesus. Então, às vezes, até mesmo no artesanato isso pode acontecer. A gente pode estar querendo suprir um vazio fazendo artesanato, artesanato, artesanato. Artesanato é uma forma de, é algo bom pra se fazer, assim como um esporte é algo bom pra se fazer, assim como compra é algo bom pra se fazer, assim como comer bem é algo bom pra se fazer. Mas quando a gente começa a entender, que aquilo tá vindo pra suprir um vazio, uma tristeza muito grande, continue fazendo aquilo que te faz bem, mas comece a entender que talvez não vai ser aquilo que vai suprir você. De fato, não vai. É, talvez não, mas de fato. Não vai. De fato, não vai. Não, depois de ter um vão ao em vão. Num começo, num pequeno espaço, curto de tempo. Num começo, a gente sente um alívio, na verdade, quando a gente vai buscando coisas novas e colocando coisas novas. Mas se de fato você sente esse vazio, se você não entende, como eu não entendia, gente, eu não conseguia entender pra mim, Diana, ó, aqui dentro, como verdade absoluta, porque é uma coisa você entender pelo que eu tô falando. E aí você tá ouvindo, tá aqui, ó. Outra coisa é o Espírito Santo te revelar, aí vem daqui pra fora. O que que acontece? Quando isso queima aqui dentro, quando isso é revelado aqui dentro, quando tudo faz sentido aqui dentro, quando você olha pra trás e consegue ver o amor de Deus, não porque as pessoas falam que Jesus é bom, não porque as pessoas falam isso e aquilo, mas quando você consegue ver a ação de Deus e o amor de Deus, o cuidado de Deus com a tua vida, isso é revelado a você, queima aqui dentro. E quando queima aqui dentro, você quer falar, você quer contar, você quer falar pras pessoas desse Deus, você quer explicar pras pessoas desse Deus, porque é bom demais ter essa experiência com ele. E não é uma experiência humana, não é uma experiência que um homem gere sobre o outro homem, sabe? Nenhum homem tem poder de gerar isso, só o Espírito Santo de Deus. Agora, busque lugares que te ajudem, sozinha é muito difícil, pra mim foi muito difícil, né? hoje eu já tenho mais maturidade, já passei por mais coisas, isso foi me revelado de forma maior, já de uma forma plena pra mim pessoal, mas eu preciso buscar ainda, mas estar sozinha é muito difícil, é melhor serem dois do que um, a Bíblia diz. Então, busque um lugar que te fortaleça, que fale da palavra de Deus, que preze pela palavra de Deus, não pela palavra de Deus que é distorcida pela religião, ou que é distorcida pelo homem, pela interpretação do homem, não fique sujeito à interpretação do homem, nós temos que estar sujeito ao que está escrito na palavra de Deus, com conhecimento, com estudo, com revelação do próprio Espírito Santo de Deus, entendeu? Pra que a gente possa desfrutar de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Então, chegamos até aqui, contei como que Jesus me resgatou e nesse processo teve o resgate do Alan também. É, gente, quase que nós não éramos mais casais aqui. Teve um momento que a gente se, nos nossos olhos, né, a gente viveu tantas coisas, né, a gente foi vivendo cada um com essa loucura de conquistar o mundo, cada um foi conquistando o seu mundo e quase cada um foi conquistando dois mundos diferentes. E, enfim, mas Deus tratou isso também, entendeu? Então, talvez você olhe, acho interessante as pessoas falando assim, ai, família perfeita, gente, não existe família perfeita, né, não existe família perfeita, existe família, família é um projeto de Deus, né? É um tratamento de Deus. E só Deus mesmo, pra ter a... Aonde tem homem, gente, não tem perfeição, isso é um fato. Aonde tem ser humano. Ser humano, né? O homem ser humano. O homem ser humano. Não tem perfeição, mas essa é a beleza, porque Deus é aquele que sustenta. A Bíblia diz que ferro afia ferro, então Deus usa algum ferro pra afiar outro ferro, pra ajustar, né? A questão é onde nós construímos a nossa casa, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia, né? Então, até aqui, veio aqui a minha vida. Amanhã eu quero ver se eu entro ainda e conto pra vocês, então, disso tudo, depois disso tudo que aconteceu, conto pra vocês como surgiu, então, o artesanato no meio disso tudo. No coração de pano. No coração de pano. fala aí que é cristão, você precisa ter esse compromisso. A Bíblia diz que é sua responsabilidade encucar na mente dos seus filhos a respeito de Cristo e daquilo que Cristo fez na sua vida. Então, não perca a oportunidade, já que nós temos uma data temática falando sobre Natal, talvez tudo que a gente veja nesse Natal não tem nada a ver com Jesus, né? Talvez o que a gente vê na TV, nas propagandas, o que a gente vê nos musicais, o que a gente vê no celular. Pouco se fala de Jesus, se fala de Jesus de uma forma muito pequena. Mas quem é esse Jesus de fato aí que mudou a tua vida? Fala dele. Jesus não é mais o menininho que estava na manjedoura. Jesus cresceu, Jesus se tornou um homem, morreu, ressuscitou, está reinando, está operando, ele é vivo, ele está aqui comigo juntinho, está aí com você também, né? Então fale desse Jesus que é majestoso, que é poderoso, que é soberano, o mundo busca um Salvador e nós já temos, o Salvador já veio, não virá um outro Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Nós buscamos tanto isso que representamos isso através de quadrinhos, através de filmes, através dos heróis, né? E muitas das vezes os nossos filhos conhecem todos esses heróis, né? Todas essas possibilidades e tal e nós temos aquele que é o Salvador. E a Bíblia diz, gente, que o dia que Jesus voltar pensa em algo poderoso. Jesus vai voltar, vai voltar. Ele voltará sobre as nuvens com grande glória para buscar os seus, né? Então, medite nisso aí, tá bom? E se puder, compartilhe aí com a sua família um momento especial que vocês tenham a respeito daquilo que Jesus já fez na sua vida, tá bom? Beijinhos no seu coração. Vou orar com você, então feche seus olhos aí se você quiser orar aqui comigo e vamos falar com ele. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela benção da tecnologia, Senhor, da internet, Deus. Quem diria, Senhor, que hoje eu poderia estar aqui falando com tantas pessoas que eu nem sei onde estão, Senhor, nem em que condições estão, Senhor. Mas eu sei, meu Deus, que os teus olhos, ó Deus, estão postos, ó Deus, sobre toda a terra, Senhor. assim diz a tua palavra, Senhor, que os teus olhos estão postos sobre toda a terra, Senhor, procurando onde se mostrar forte, ó Deus. Senhor, mostra-te forte, Senhor, naquele coração, Senhor, que está ansiando pela revelação da tua palavra, Deus, que está buscando, Senhor Jesus, te encontrar, ó Deus, saber quem tu és verdadeiramente, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão ansiando, Senhor, a viver mais do que uma religião, Senhor, algo imposto pelo homem, Senhor, mas que desejam, Senhor, te conhecer face a face, Senhor, a tua presença, Senhor, o teu poder, ó Deus, através da tua palavra que muda a vida, ó Deus, que transforma, que enche, Senhor, que tira, Senhor, todo luto, Senhor, toda tristeza, Senhor, que faz novo, Senhor, que muda, Senhor, ó Deus, as cinzas, ó Deus, o choro, Senhor, por vestes de alegria, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está ouvindo, Senhor, no poder do teu nome, Senhor, eu declaro sobre elas, ó Deus, liberdade, Senhor, para ouvir a tua voz, ó Deus, Senhor, que elas aprendam, ó Deus, levar cativos, Senhor, a ti, Senhor, os seus pensamentos, ó Deus, Senhor, prepara lugares para receber o teu povo, Senhor, levanta, Senhor, vida, Senhor, no nosso meio, Senhor Jesus, para receber, ó Deus, para ajudar, Senhor, para sustentar, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, te peço, Senhor, pelos nossos jovens, adolescentes, crianças, Senhor, Deus, eu te peço, Senhor, para que eles possam, Senhor, abrir os ouvidos, ó Deus, com tantas opções nesse mundo, Senhor, com tantas ideologias vãs, Senhor Jesus, com tantas coisas que são faladas, ó Deus, Senhor, mas que geram no final de tudo, Senhor, um sentimento de vazio, Senhor, de falta de propósito, ó Deus, Senhor, a tua palavra é verdade, Senhor, e a tua palavra, Senhor, completa, Senhor, a nossa alma, Deus, Senhor, levanta, Senhor, ministros da tua palavra no meio dos jovens, ó Deus, Senhor, no meio das crianças, ó Deus, levantam aqueles, ó Deus, que vão profetizar, ó Deus, a tua salvação, Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que nós que conhecemos a tua palavra, Senhor, aqueles que te amam, Senhor, Deus, aqueles que buscam a tua força, faça, Senhor, sejamos renovados pelo teu Espírito Santo, Senhor, e não nos calemos, ó Deus, não nos calemos, ó Deus, mas, Senhor, que o teu Espírito de ousadia, Senhor, Senhor, nos leve adiante, Senhor, que seja, Senhor, no dia 24 de dezembro, Senhor, diferente de todos os anos, ó Deus, Senhor, que a tua palavra esteja à mesa nas casas, ó Deus amado, que o testemunho, Senhor, da tua obra sobre cada vida, Senhor, seja um motivo de conversa e de louvor, ó Deus, nos lares, ó Deus, Senhor, o teu livramento, o teu cuidado, Senhor, a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, seja esse, Senhor, seja isso, Senhor, a música, Senhor, a suar, ó Deus, nessa noite de Natal, Senhor, Deus transforma os nossos corações, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, para a tua volta, Senhor, porque o Senhor voltará, ó Deus, voltará, Senhor, e eu te louvo por isso, Senhor, por saber, ó Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, ó Deus, e nos revelou, ó Deus, aquilo que acontecerá, Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, Senhor, amém. Amém. Amém, gente, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que possa aí, alcançar o seu coração, aquilo que Deus deseja fazer no dia de hoje, tá bom? Se não der para vir amanhã, à noite, se der, a gente vem, ou uma hora do dia, se não, a gente pega o dia 25, e faz a tardinha, e termina a parte 3, dessa história. Tá bom, gente? Amanhã a gente vai fazer rabanada, né gente? Então, mas vamos, e amanhã a gente vai fazer um sofrimento, sorteio, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã não sorteio, é verdade. Então, é melhor deixar para o dia 25, né? É. A gente faz a tarde depois do almoço. Isso. Tá bom, gente? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente.